Anima Azul Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta Bem, 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 bom, bom Seu lobato tinha um circo Pia e aor E nesse circo tinha um jacaré Pia e aor Era um bem, bem aqui Um bem, bem lá Um bem aqui, um bem, bem lá Um bem aqui e foi lá Seu lobato tinha um circo Pia e aor E nesse circo tinha uma abelha Pia e aor Era um Jum Jum Aqui, um Jum Jum Lá Um Jum Aqui, um Jum Jum Lá Um Jum Aqui e aor Seu lobato tinha um circo Pia e aor 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 Ele cutucava aqui, ele cutucava lá Cutucava aqui, cutucava lá Seu lobato tinha um circo Pia e aor E nesse circo tinha um hipó Pia e aor 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 Aplausos